Muito se fala da família real, especialmente após a morte da rainha Elizabeth II. Não é fácil passar a vida toda servindo ao trono. Mesmo que pareça uma vida maravilhosa e de conto de fadas, a realidade pode ser um pouco diferente. Inclusive, os monarcas devem abrir mão de algumas coisas para viver na realeza. Hoje vou contar para vocês coisas que são extremamente proibidas na família real. Mas antes, já vai deixando seu like. Assim você ajuda muito no crescimento do canal e ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Também se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo desse canal que foi feito para curiosos. Abrindo nossa lista, você sabia que as mulheres da família real não podem pintar as unhas? Na verdade, elas até podem, mas as unhas das mulheres na realeza não podem ter cores extravagantes. Por esse motivo, a rainha Elizabeth II usou sempre o mesmo tom rosa claro nas unhas por mais de 30 anos. A maquiagem e o peiteado também devem levar em consideração a aparência natural do rosto. Significado das tiaras na realeza Aproveitando que estamos falando de beleza feminina, a segunda coisa proibida na família real são as tiaras. Mas calma aí, apenas as mulheres solteiras da família real não podem utilizar esse acessório. As tiaras são consideradas um item muitas vezes indispensável para as mulheres. E tem até um significado. Pela tradição na realeza, a tiara simboliza uma transição da vida da mulher de solteira para a casada. Seguindo nossa lista, você sabia que as crianças da família real não podem usar calças compridas? As regras com proibições também valem para as crianças nobres. Pelo protocolo real, os meninos só podem usar shorts sob medida até os 8 anos de idade. A medida é vista como uma questão de classe e valorização dos joelhos reais. No entanto, essa regra chegou a ser quebrada quando o príncipe George apareceu aos 5 anos de idade usando calça comprida durante o casamento do Harry e Meghan. E isso deu o que falar. Já as meninas devem usar sempre um vestido. Pelas regras, saias, calças ou shorts não são permitidos. Em quarto lugar, mais uma coisa proibida pela família real são as viagens. Sabe quando você faz planos de viajar em família? Então, saiba que isso é extremamente proibido para eles. Todos os membros da família real que estão próximos da linha de sucessão ao trono não podem viajar juntos, sem a permissão do rei ou rainha. A medida é para evitar que alguma tragédia, como um acidente de avião, possa causar um prejuízo maior à família real. Atualmente, o príncipe William ainda consegue viajar com seus 3 filhos juntos. Mas, quando o primogênito George completar 12 anos, as viagens terão que ser separadas. Frutos do mar também são proibidos na família real. Eles, desde quando nascem, não têm contato com esse tipo de alimento, pois existe o risco de contrair alguma doença ou infecção. Carnes exóticas também estão fora do menu, por representar maior risco de intoxicação. Portanto, não é permitido na dieta real. O nosso querido alho, presente na maioria dos nossos temperos, também é proibido para eles. Ou, pelo menos, era. Nesse caso, a rainha Elizabeth II odiava alho. Por isso, todos os pratos eram preparados sem esse ingrediente. Ninguém come após o rei ou a rainha. E falando em comida, lá eles têm um costume que seguem desde novos. Ninguém come depois que a rainha, ou no caso de agora o rei, terminam suas refeições. Não importa se comeram apenas parte da comida. Todos devem parar. Fotografias da família real. Existe uma regra muito importante para eles, que também aprendem desde novos. Eles não podem esquecer sua posição real, ou seja, eles não podem fazer poses muito chamativas ou extravagantes na frente dos câmeras. Eles seguem um certo padrão, com postura bem reta e alinhada. Além disso, eles seguem uma ordem de monarquia nas fotografias, ou seja, sempre o que tem prioridade na sucessão do trono é quem fica na frente na fotografia, e os outros ficam atrás. Ou seja, sua posição na realeza também deve ser sua posição nas fotografias. Outra coisa proibida entre os monarcas é o uso de apelidos ou diminutivos de seus nomes em público. Os membros da família real são proibidos de usar apelidos ou diminutivos de seus nomes com seus pais, filhos ou irmãos. Devem até evitá-los quando não estiverem em público, para não se acostumarem. E sobre as meias? Na realeza, não é permitido ficar sem meias. Os homens, como sempre, usam sapatos. Então, já é de se esperar que utilizem meias. Já as mulheres reais, devem usar meias da cor de pele ou usar vestidos. É uma regra indispensável para eles. Autógrafos e selfies. Por mais que muitos sonham em ter uma foto ao lado de um membro da família real, isso é proibido. A realeza britânica está proibida de dar autógrafos ou tirar selfies com o público. No entanto, houve ocasiões em que o príncipe William permitiu uma ou outra fotografia com seus admiradores. Trata-se mais de uma medida de proteção, recomendada pelos seus seguranças. E fechando nossa lista, você sabia que eles são proibidos de votar? Sim, os monarcas são extremamente proibidos de votar ou de expressar em qualquer opinião política. Aliás, isso seria considerado algo que poderia mudar completamente o resultado das eleições. Além disso, os membros da família real não podem exercer nenhum tipo de cargo político. Esse foi o vídeo, pessoal. Você abriria mão de sua vida comum para viver na família real, mesmo com tantas proibições? Estaria disposto a isso? Conte para nós nos comentários. E não se esqueça de deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.